O PS deu entrada a 30 de outubro a uma recomendação ao governo no sentido de criar um complemento regional de valor até 65 euros, considerando a proporção dos rendimentos daqueles que oferem pensões abaixo do salário mínimo em vigor, nomeadamente para os beneficiários de pensões mínimas do regime geral da segurança social e da função pública. Gostaríamos que esta proposta de facto tivesse sido discutida em conjunto com aquelas que foram discutidas a 19 de novembro do PCP e do JPP, mas como chegou tardiamente à 5ª comissão, sem anuência para depois integrar na ordem de trabalhos que depois pudesse ser discutida neste dia 19 de novembro aqui na Assembleia, portanto não foi de facto possível acontecer e por isso consideramos trazer aqui e deixar expressa a nossa perspectiva sobre o assunto por ser diferente das resoluções discutidas. Uma, como disse, do PCP que recomendava o complemento de 65 euros a todos os beneficiários com pensões iguais ou inferiores ao salário mínimo e o JPP de 50 euros. O PS recomenda um valor máximo de 65 euros aos que têm pensões mínimas a ser atribuído consoante o valor da pensão oferida, considerando também outros rendimentos, apoios que o pensionista esteja a usufruir. O Governo Regional comprometeu-se no seu programa do Governo a criar um complemento de reforma, não referindo, no entanto, em que ano será implementado ao longo desta legislatura. E não obstante todos os pensionistas da Segurança Social e Função Pública com pensões mínimas serem abrangidos pelo complemento solidário para idosos e receberem um complemento pecuniário direto e apoio indireto para medicamentos, óculos e dentista, a verdade é que a falta de informação impede-os tantas vezes de usufruir desse apoio indireto, assim como de outros benefícios que até estão disponíveis na região autónoma. Constata-se que aquilo que efetivamente conta é o rendimento direto pecuniário que os pensionistas oferem mensalmente. Por isso, reforçamos a proposta de que é necessário reforçar os rendimentos de quem é menos favorecido e dos grupos sociais mais suscetíveis à pobreza, entre os quais os idosos que têm pensões muito baixas e, de facto, são em número muito elevado, tanto no país como na região e, particularmente, na região. Por isso, deixamos aqui expressa, sendo que este tema já foi discutido no dia 19 de novembro e, lamentavelmente, não pudemos fazê-lo em conjunto com as duas propostas aqui discutidas. De qualquer modo, não deixamos de trazer aqui a esta Assembleia para que se pudesse também tomar conhecimento daquilo que é a nossa proposta e as pessoas poderem também dar os seus contributos. Muito obrigada.